Então, gente, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês um tour pela minha cozinha, tá bom? Atualizada, vou mostrar pra vocês como ela tá. Espero muito que vocês gostem de me acompanhar, tá bom? Já deixa seu like, seu comentário e bora lá pro vídeo. Então, aqui tem a porta, essa é a visão geral da cozinha. Vindo pra cá tem a minha pia, ela é uma pia bem pequena, gente. É bem difícil, sabe? As coisas ficam bem apertadinhas. Aqui tem o meu porta-talheres, meu kit de pia, ali fica a tauba, aqui o escorredor de louça. Não sei se eu vou mostrar pra vocês aqui, mas aqui fica a panela, tapoer, aqui eu deixo esse tipo de coisa, espátula, faca, peneira, essas coisas assim. Aqui fica a tampa, ó, tampa de tapoer, tampa de panela, todo tipo de tampa. E ali embaixo é tapoer também. Vindo pra cá tem o fogão. Olha, eu coloquei uma capa no botijão. Aí eu coloquei na porta do fogão o guardanapo. Aqui em cima eu coloquei a garrafa. E aqui é os meus temperinhos, né? Coloquei esse vasinho aqui. Aqui embaixo tem espátula, esse paninho com essa luva. Mas assim pra decorar. Olha só. Vindo pra cá tem o meu armário, a geladeira, a mesa aqui no centro, né? O meu armário. Aqui nos nichos eu deixo a batedeira, ali o triturador. Aqui eu deixo a minha chaleira, que tem um vazinho. Vindo pra cá é as partes que eu uso ali pra fazer comida, sabe? Eu deixo arroz, feijão. Aqui é trigo. E aqui é imprimido, como se fosse um quadrinho. Só tá imprimido na folha mesmo. Mas eu acho que ficou bem bonitinho. Aqui tem espátulas. Aqui é uma decoração que eu ganhei do dia das mães. Vinagre, palito. Tem óleo, sal, meu triturador. Olha só que bonitinho. Eu não sei o nome disso aqui, mas eu coloquei sal e sazão. E aqui fica uns palitinhos mais pra decorar mesmo, que eu não uso ele. Tá? Vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês. Aqui fica copo, xícara, enfim. Aqui fica minha balança, tem prato. Lá em cima tem mais vidro, copo, essas coisas. Aqui fica pano, guardanapo, toalha de mesa, cortina. Essas coisas, olha só. Pano, essas coisas. Aqui embaixo não fica nada demais. Sempre fica uma baguncinha. Tem alguns remédios que a gente tava tomando esse dia. Tem a toalha de mesa que não coube ali. Enfim. Fica aqui, nada demais. Fica aqui. Vindo pra cá tem a minha geladeira. Em cima da geladeira tem esse nicho que eu deixo essa decoração. Um pinguim, uma vaquinha. E tem esse vasinho, olha. Lá fica copos e ali um jogo de canecas, de vidro, sabe? Essa é a minha geladeira. Aí vindo pra cá, essas duas partes do armário são partes dos alimentos. E aqui eu coloco um guardanapo, deixo meu liquidificador e a minha pipoqueira. Olha só, a visão do meu armário é essa, gente. Olha. Aí vindo pra cá, era o meu armário antigo que virou um balcão. Coloquei papel contact vermelho. Lembra? Eu até gravei pra vocês. Aí aqui ficou o meu cantinho do café, que tem a minha cafeteira. Aí aqui, essa bandeja fica café, leite em pó, chás. Tem o adoçante e tem a minha sanduicheira. Aí eu coloquei um caminho de mesa pra dar um destaque, né? Aí aqui nesse nicho, ó, fica esse quadrinho com essa... Ai, como que é o nome? Cacto? Não, né? Ai, gente, eu sei se é cacto. Acho que sim. Esqueci o nome. Aí aqui tem um passarinho. Esse é o cantinho do café, que eu gosto bastante. E aqui, gente, eu uso pra guardar... Tem várias coisas aqui. Eu guardo arroz, feijão, os mais pesado aqui, sabe? Enfim, aqui tem meu micro-ondas. Coloquei um guardanapo aqui em cima. Tem esse vasinho. Tem um carregador aqui que sempre fica. Mas enfim, gente, eu acho que é isso. Não tem muito, assim, o que mostrar, sabe? Né? Não tem, tipo, necessidade de eu sair abrindo tudo e mostrar pra vocês. Porque na pia é panela, tapoera, essas coisas que vai ficar, né? Que nem ali no armário eu mostrei um pouco pra vocês. Mas é isso, gente. Minha cozinha é essa. Olha só. Eu acho que eu não fiz esse vídeo que eu tô lembrada. Mas também se eu fiz, deu uma mudadinha. Tá mais vermelha, né? Esse foi o vídeo. Foi o vídeo, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deixem sugestões de vídeos aqui nos comentários, tá bom? Que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijão e tchau!